Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Leandro Casalho de História aqui de volta mais uma vez para dar algumas dicas para o exame de qualificação da prova da UERJ. Bem, galera, a prova da UERJ é uma prova que tem como característica no seu exame de qualificação trabalhar temas de história do século XIX para cá. Ou seja, assuntos como, por exemplo, imperialismo e neocolonialismo, a proclamação da república introduzindo a chamada República Velha ou Primeira República no Brasil, contemplando ali a chamada República da Espada e a oligárquica, mas principalmente temas como Era Vargas, período democrático, intervalo democrático na história do Brasil, ali os governos do Dutra, segundo governo Vargas, JK, Jânio Quadros, João Goulart e o golpe, são temas também bastante importantes. A própria ditadura civil, militar e empresarial de 64 até 85 é um tema que a gente sabe que é polêmico pelo cenário político que a gente vive hoje no país, mas a prova da UERJ não foge a essas polêmicas. Diferente do Enem, por exemplo, que tem o seu perfil já um pouquinho diferente observando a nossa última prova. A UERJ não. A UERJ toca em questões sensíveis, toca em racismo, toca em desigualdade, fala de movimentos sociais, fala de ditadura, de golpes, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de constrangimento. Por isso a gente aposta, sim, nas ditaduras na América Latina, a gente aposta, sim, em ditadura civil e militar no Brasil. Seja desde o governo Castelo Branco, ali, a primeira fase, até o seu final com o Figueiredo ou, quem sabe, até mesmo a Nova República. Os anos 80 no Brasil, por exemplo, com a chamada Década Perdida, o governo Sarney, a eleição do Fernando Collor de Mello representando a primeira eleição direta no Brasil depois do golpe de 64, muitos anos onde o Brasil ficou sem eleger diretamente o seu presidente, então esse processo de redemocratização também é bastante importante. Outro ponto, sobre a história geral. Como está em evidência o crescimento da extrema-direita dentro e fora do Brasil, é importante a gente chamar atenção para os movimentos fascistas, para o fascismo, para o nazismo, ou, quem sabe, numa questão vindo de atualidade, por exemplo, trabalhando o neofascismo ou o neonazismo. Então é um assunto que também a gente aposta muito para essa prova. Discussões envolvendo racismo, envolvendo as independências afroasiáticas no século XX, o contexto da Guerra Fria, a disputa Estados Unidos e União Soviética, e as suas repercussões mundo afora. Lembrando que a Guerra Fria, eu sei, é um assunto muito extenso. Pega desde o pós-Segunda Guerra Mundial até 1991, que é quando cai a União Soviética, quando a União Soviética chega ao seu fim. Então é fácil apontar que a Guerra Fria é um tema recorrente na prova da UERJ. Porque sim, tudo o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial até 1991 está inserido na Guerra Fria. Agora, claro, tem alguns capítulos que são especiais ali dentro. Por exemplo, a Guerra do Vietnã, os movimentos de contracultura. A gente pode falar também, como eu comentei agora há pouco, das independências de África e Ásia. Assunto esse que passa para os vestibulares, para os livros didáticos, como a descolonização afroasiática. Então é um tema também bastante relevante. A discussão sobre o darwinismo social que se construiu no século XIX e que se desconstrói a partir do século XX. Todos esses temas são muito importantes para esse exame e que você vai prestar em breve. E para terminar, galera, um último ponto. Atentar para as questões raciais não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. O movimento negro, o movimento em defesa dos direitos civis e os seus principais personagens, como, por exemplo, o Martin Luther King, o Malcolm X, trabalhar as leis de Ingrol, que surgem nos Estados Unidos no cenário pós-abolição da escravidão, pós-guerra de secessão, terminando em 1865. Todos esses debates são muito atuais. Então, naturalmente, isso pode aparecer na prova não só da UERJ, mas nos demais vestibulares também. Então, assim, recapitulando, porque eu falei muita coisa. Vou fazer uma sequência cronológica aqui para a gente resumir. De Brasil, a gente pega do final do século XIX para frente, assim como de História Geral. Então, a gente pega ali Proclamação da República no Brasil, República Velha, Espada, Oligárquica, mas, principalmente, era Vargas, Intervalo Democrático, Ditadura Civil Militar. Interpassamos todo o século XX quase aí. De História Geral, as Guerras Mundiais, Primeira e Segunda, principalmente os fascismos e os neofascismos ou neonazismos, os crescimentos das extremas direitas. Depois, a própria Guerra Fria, como a gente comentou, e dentro de Guerra Fria tem muita coisa, como, por exemplo, as independências afroasiáticas, as chamadas descolonizações, o episódio da Guerra do Vietnã, contra a cultura, anos 60, movimento hippie, crise do socialismo, por exemplo, nos anos 70 e 80 também. Além disso, a UERJ gosta muito de História da América, então é importante você atentar para a América Latina contemporânea, trabalhando os episódios de Revolução na Guerra Fria, como, por exemplo, Revolução Cubana, Revolução Sandinista, a experiência da Revolução Mexicana no começo do século XX. A UERJ gosta também bastante de História da América, então são temas que é importante você dar uma atenção especial. Tá bom? Fico por aqui. Espero que vocês tenham anotado tudo direitinho. Qualquer coisa, volta o vídeo e começa de novo. Tá certo? Valeu, gente. Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima.